Bora Mano, ó o bloco Sai de mim Beleza Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo De Stumble Guys e hoje a gente vai Conseguir pelo menos a vitória de Número 350 Galera, exatamente Já coloquei aqui a roupinha que eu vou jogar Hoje, tá? E vamos ver se vai nos trazer Habilidades, beleza? Espero que vocês gostem Do vídeo, vamos embora Bom galera, vamos lá então, começando a Primeira partida aqui, lembrando sempre Pra vocês galera, que estou gravando Stumble Guys Também no meu segundo canal Tá? O link tá aqui na descrição Eric Car 2, tá? Acompanha lá, se vocês quiserem Ver partidas onde eu jogo Com mais seriedade do que Aqui, tá? Sim, eu jogo Mais sério que isso, gente Olha, o cara ali foi na... Olha ali, ó Senti a maldade, hein? Senti a maldade Mano, o cara Trombou Quase, hein? Esse aí, acho que dá pra bater ali e ganhar, viu? Tem um car ali, inclusive, né? Quem que é? Car João Car João Bom, mano, eu achei que ele ia perder Porque ele caiu ali pra fora Eu não entendo o que ele quis fazer, não Talvez ele quisesse, né? Usar a cabeçada ali na parede e ganhar Ah Ai Só a tristeza, galera Só a tristeza, viu? Floor Flip Beleza Consegui Mano, quase levei um ralo ali, mano Mano, não sei como o pessoal faz pra subir Dessa altura, gente Vai Ah, mano Sério mesmo? Mano Sério que o cara resolveu atrapalhar, mano Já era Olha, tem oito lá, já Vamos ver, né? Vai que dá certo, mas Ah Não, ali era pra ter alcançado, gente Será que o negócio tava muito baixo? É, já era, né? Já era Nossa, não acredito que o cara resolveu atrapalhar, mano Naquela parte ali, né? Se ele passou, beleza Mas eu acho que ele usou só pra zoar mesmo Não foi nem pra Nem pra É O coração ali foi totalmente sem sentido Mas Paciência Tá no jogo é pra ser usado Acontece Ah, mano Não é possível Os caras a menteira do inferno pra colocar em outro Colocar em outro igual, cara Nossa senhora, mano Vambora, vambora Olha lá, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vambora, vambora, vambora Vai, vai, vai Antes de tombar Ah Gente, hoje não é o meu dia, galera Ah, hoje não é o meu dia, mano Eu só fui direto ali Agora o pessoal não vai levantar, mano É, os caras não... Opa Vambora, vambora, vambora Obrigado, Breno Obrigado, Breno Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vamos Dá um pulinho Tem chances, tem chances Onde que tá tombado? Tá aqui O pessoal ainda não passou É, só porque eu falei, né Só porque eu falei Valeu, galera Amo vocês Amo vocês Obrigado por ter me deixado passar, mano Galera Galera, lá no começo ainda, mano Ainda bem que eu passei Porque tem uma galera lá no começo ainda Paradona, mano Paradona Vambora Ok Ok Repetiu, né Repetiu os dois mapas Só inverteu Aquela hora esse aqui foi o primeiro E o floor flip foi o segundo E agora o floor flip foi o primeiro Pra esse aqui ser o segundo Vambora Opa Tomou rasteira aí já Ih, rapaz Pera aí Meu Deus do céu Agora ferrou, hein Agora ferrou Agora ferrou Não Não ferrou Passei, passei Mano, eu só não sei em quem que eu bati, mano Eu não me lembro Acho que foi esse hielo aí Eu não me lembro em quem que eu bati É, né Ah, não Foi o Akashi, eu acho E foi de base Ué Ele não tinha passado Não entendi Será que ele caiu no final? Eu não vi Se foi ele também, né Posso estar viajando Ai Esse mapa aí Eu comecei na direita ainda, cara Na direita Eu prefiro Ah, não É outro cara Aí, beleza Vambora Mano, olha o bloco Sai de mim Beleza Pera aí, não vai dar tempo Então vai fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Vitória É, mano Agora teve, mano O cara tava muito colado em mim Muito colado em mim E como é costume Eu tomar o bloco Já deu um peteleco na orelha dele O cara já capotou Eu já passei já Porque se o cara ficasse do meu lado Eu ia ser empurrado pra fora E eu ia cair, mano Como sempre acontece comigo Lá vai Gelinho Gelinho Mano, tentar fazer a burla, né Tentar fazer a burla Ai, comecei na frente Olha lá Tá vendo? Tá vendo como Eu tomei o bloco Carmoscou É o nome do cara Vambora Faz isso aqui, ó E aí vai Essa parte aqui Eu peguei o jeito, galera Essa parte aqui Eu peguei o jeito Ai, queria ter Me jogado pra fora, mano Às vezes eu consigo Às vezes não Mas pelo menos Cheguei em primeiro Mesmo eu não fazendo A burla lá do começo, né Ó o Carmoscou Ó o outro saiu voando, ó lá Ó lá, tá caindo Não dá mais pra ver Mano, os caras chegam numa voadora, né Mano, é engraçado ver daqui, cara Vamos ver Ó, o Team Car CarPH Carmoscou Tem uma galera aí, mano Tem uma galera Tô gostando Lembrando Se vocês quiserem colocar Car no nome Se a gente cair junto Eu consigo reconhecer Se você é inscrito ou não E aí eu falo o seu nome A gente interage aí, tá bom? Mas se eu não for Car Aí eu não fico falando o nome de todo mundo Olha aí o meu mapa Que era meu mapa Ih, sei lá, mas, né Acho que eu já não tenho mais nenhum mapa bom Vamos embora Vamos por aqui Mano Tomei bloco Mano, eu tomei bloco, cara Era pra eu ter Só ter passado voando Era só eu ter passado voando O que que aconteceu? Eu vou por aqui, galera Porque tem um pessoal ali Daí eu não sei se eu vou tomar bloco, né Quase Ai Vambora Vambora Beleza Beleza Chegamos Chegamos Deixa eu passar Porque, mano Ali é fácil de perder, né Tomar um soco aqui Já capotava Já é de base Ué, esse treino aqui Não tava lá na frente? Ele perdeu Pelo menos o Car PH passou Tá? Eu e ele Pra quem que vai a vitória? Eu boto fé que a vitória vai pra algum Car Ou eu, ou ele Ah, Block Dash Block Dash Vambora Vambora, PH É nóis, PH É nóis Olha lá, hein Olha lá, hein Isso aqui é pra jogar Pra ganhar, hein Jogar pra ganhar Vou puxar treta aqui Ih Ok Ih, o cara enroscou ali, hein O que que usou o coração? Foi isso aqui? Ah lá, ah lá, ah lá Agora puxou a briga Agora puxou a briga Ah lá Ai, mano Agora é engraçado, mano Ah, foi o outro Foi o outro que tinha Que tinha Que tava batendo Ih, mas daí Mas daí foi de base Olha lá Não, ele 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 sobreviveu Uh Mano Se eu dou esse soco aí, hein Se eu dou esse soco aí, hein Nossa Se eu Se tivesse soco pra dar ali Na hora que tava em cima ali Mano, ia ser engraçado Viu Ia ser engraçado Ih, ele foi de base Ele foi de base Vambora, vambora Ai Ai Os caras erraram Ai, erraram Naquele dali A hora que eu vi Que não tinha ninguém Atrás de mim Eu falei Vixe Os caras tão presos, mano Mas as vezes os caras Conseguem fazer a burlinha, né De passar no buraco ali De um bloco Ou pelo lado, né Nunca se sabe O tronco O tronco Vambora Vambora Comecei na esquerda, né Tem que vir pra direita Beleza É Ah, eu consegui usar a pedra Ah Olha aí, ó Olha aí, mano Quem que foi? Quem que foi? Quem que foi? Quem que foi? Cadê? Ah Mano, eu vou achar Eu vou achar o nome do cara ali Que tentou dar soco, mano Cadê? Cesar Tá ali, ó Tá ali Que isso, amigo? Ah lá Olha o outro Ah, tive que dar o soco nesse cara, mano Ia dar soco no Cesar ali, mano Se ele levasse o capote Ah, mas ele ia ganhar do mesmo jeito Passou 15 Teria que ter passado 16 ali Aí, mano O bicho ia levar um capote, mano Mas o cara usou o coração em mim, cara Daí Me tirou ali do que eu tava planejando, entendeu? Mas é esse Cesar aqui, ó Já tô Mano, já tô desóio, já Já estou desóio Ó o cara Tanjiro Já joguei com esse cara, hein Já joguei com o Tanjiro Eu lembro dele Vambora Olha aí, mano Ah, esse mapa Esse mapa com 16 pessoas Mano, é muito complicado E pra ajudar Eu comecei no... Eu tô no começo Tô na parte de trás Eu quis dizer, né Vai todo mundo já de base aí, ó Ó Dessa vez eu que dei o... O... O bloque Vamos Cadê o Cesar? Um, dois, três Ó o Cesar ali, ó Sai, rapaz Tentei, mano Ele já chegou pulando ali E pulando de novo Eu achei que ele ia continuar andando Ia tomar-lhe um soco Que ia levar um capote pra trás Vai ser vulcão Hum... Mano, é só jogar certo É só jogar certo Vambora Comecei do lado direito É um bom spawn É um bom spawn Beleza Ai, não saiu o dash Ai, mano Não acredito que não saiu o dash Não tinha... Saído do cooldown ainda De início Mas recuperei Vambora, vambora Ai, mano Tentei me desviar, cara Eu achei que ia dar tempo De eu... De eu ir pro canto ali, cara Eu arrisquei, mano Eu arrisquei Porque daí ia ter mais um ali Pra atrapalhar ainda Pra ganhar, mano Ai, que tristeza Bom, galera Espero que tenham gostado do vídeo Pelo menos eu me diverti bastante hoje Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback nos comentários Pegamos aqui a coroa Ó, pegamos 351 coroas Tamo bem Rumo a 400 E depois rumo a 1000 Acho que tamo evoluindo bem Beleza? Então muito obrigado Espero você na próxima Valeu Um abraço do Eric Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.